Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos experimentar mais um material da Pestilento que é esse aqui que eles chamam de Medium Shine que é para aquarela, gouache que a gente pode adicionar na tinta que ela vai produzir um efeito de brilho ela não altera a cor da tinta mas ela dá um brilho porque se você for ver, é um perolizado então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês o efeito quando a gente pinga na tinta e quando a gente vai direto no papel que eu adoro inventar também aqui eu vou deixar só o verniz, o Medium agora aqui, eu vou fazer aqui misturado com vamos fazer um tom aqui ah, esse, ó, cor de rosa aqui, cor de rosa vou misturar um pouco de violeta fica mais forte, é mais fácil de ver no vídeo melhor mesmo tá? aí agora eu vou sempre agitar vou pingar aqui olha que lindo duas gotinhas acredito que seja o suficiente então, esse daqui a gente já vai começar por ele ó, eu vou lavar bem, né, o pincel deixar ele com pouca água mas tem água aqui e aí, ó o que eu vou fazer? vou colocar eu quero ele meio localizado essa aquarela aqui tá super seca exagerei, coloquei muito aí eu venho com a água e espalho pro lado de cá é que eu quero mostrar pra vocês ó essa aqui ficou muita eu acho bonito assim sabe? com sutileza ó tá? olha que bonito que fica aí você vê aqui com um pouquinho de água dá uma diluída ó aqui a mesma coisa a gente pode fazer com a minha inverso aqui né? olha que linda ai que bonito vamos fazer essa aqui enquanto aquela lá seca ó agora eu vou pôr um pouquinho ver que ela não altera a cor de baixo não puxa, né? não mancha a tinta de baixo olha que coisa bonita eu posso colocar aqui, ó onde eu coloquei o branco deixar penalizadinho daí pessoal a criatividade é de cada um tá? aqui como se você estivesse fazendo um verniz localizado no seu cartão pensa, ó pra quem comercializa é super legal porque você pode fazer um monte de coisa diferente né? e é um diferencial aqui, ó super bonitinho ó agora eu vou mostrar pra vocês ó esse aqui já tá seco e eu fiz na área inteira ó tá sequinho então ele tá todo brilhante e agora vamos pra esse aqui que a gente misturou pra ver o efeito pronto vou pintar agora sem o o verniz perolizado pronto vamos ver esse aqui a tinta fica mais brilhante e fica com o perolizado não sei se dá pra vocês verem acho que dá ó tô procurando mas ele tá nitidamente perolizado e aqui não aqui não tem nenhum brilho desse tipo aqui tá? ó esses aqui também a gente já passou ó tá seco já ó até solta um pouco na mão ó tá? mas é um negócio super legal inovador fora que você não tenha tinta metalizada com esse é com esse medium você pode fazer as suas tintas todas virarem perolizadas metalizadas vai praticamente tá bom? pessoal era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje isso aqui realmente é um jeito da gente criar né coisas diferentes é principalmente pra pra papelaria fina né quando a pessoa quer o trabalho feito à mão que não vai ser digitalizado mas sim vai ser entregue original olha que bonitinho fazer convite pra fazer é enfim cartãozinho de visita agradecimento várias coisas que você pode fazer e pegar encomendas usando a criatividade e materiais novos e inovadores que deixam é o seu trabalho diferente tá bom? então era isso que eu queria falar pra vocês hoje muito obrigada por estar aqui comigo se vocês ainda não são inscritos no canal e gostarem por favor se inscrevam porque é super importante pra mim se você tiver alguma sugestão alguma dúvida deixa aqui na página vou ter o maior prazer de responder e se quiser ser notificado dos próximos vídeos é só clicar no sininho que a gente avisa vocês tá bom pessoal? muito obrigada e até o próximo vídeo